Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, vamos comentar aí primeiramente sobre o que que tá acontecendo com o Bitcoin Afinal, a semana passada o preço acabou batendo ali acima de 10 mil dólares E agora vem recuando, quase perde o suporte ali psicológico dos 9 mil dólares O que que estaria acontecendo, tá? Ou aqui dar os fatores, digamos assim, fundamentalistas, já fazer um tipo de análise fundamentalista breve E falar o que que estaria ocasionando esse tipo de movimentação Porém, já digo logo no início desse vídeo que enquanto você tá aí assustado com a queda do Bitcoin E possivelmente vendendo seus Bitcoins, tem gente que tá comprando e comprando um Bitcoin pesado, tranquilo? Vou falar nesse vídeo também sobre o investidor perder cerca de quase 200 milhões Por causa de um tipo de clonagem, clonaram o chip dele e conseguiram roubar esse tipo de quantia Então, ficou curioso pra saber por que esse tipo de roubo aconteceu E como você não cair nesse tipo de armadilha Fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender, tranquilo? Agora só um recado rápido pra aqueles que ainda não são inscritos no canal Pra se inscreverem, além disso, darem like no vídeo, compartilharem com geral E também clica nesse sino de notificação Caso vocês queiram trocar alguma ideia comigo, tirar aquela dúvida ou então receber notificações pelo WhatsApp É só adicionar esse número que tá passando aí embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre o Bitcoin, que é a principal criptomoeda Porque o Bitcoin caiu tanto, vem caindo tanto esses dias, tá? E será que vai cair mais? O que é que deve acontecer a partir de agora? E assim, só dando uma explicação rápida O primeiro fator que explicaria essa situação E assim, o Bitcoin não vem somente caindo Embora nos últimos dois a três dias ele venha caindo Mas se você observar os dias anteriores, ele vinha subindo, tá? Claro que não chegou ali próximo dos 10,500 Como aconteceu há cerca de uma a duas semanas atrás Porém, o que a gente tá observando agora Principalmente no ano de 2020 É uma alta volatilidade da moeda E isso já foi mencionado aqui nesse canal em vídeos anteriores Eu falei pra vocês que com o surgimento dos contratos futuros E também com o lançamento de propostas nesse sentido O Bitcoin ficaria cada vez mais volático Que seria natural Quem já é inscrito raiz aqui do canal Ouviu falando isso E de fato tá se confirmando, tá? Então, esse tipo de volatilidade com relação ao Bitcoin Tende a ser cada vez mais esperada E sim, possa ser que em breve o preço recupere bastante Afinal, tem muitas pessoas aí fazendo altas compras de Bitcoin Atualmente o Bitcoin tá tendo uma queda de valorização Nas últimas 24 horas De cerca de 4,3% Que não é ali uma das piores quedas Eu já vi queda bem pior Encostando nos 10% Então, digamos assim Ainda tá ali na faixa Ainda tá no patamar de, digamos assim De normalidade quando se trata de Bitcoin Se você pegar o ouro O ouro teve uma valorização de quase 9% Nos últimos dois meses Bitcoin teve uma valorização de 30% Então, é outro tipo de patamar É outro tipo de história Então, não tem como você comparar ouro com Bitcoin Tranquilo? E outro tipo de fator que explica essa queda É justamente essa valorização alta De 30% Sim, o Bitcoin continua valorizado O problema das pessoas é o seguinte Quando vê o Bitcoin meio que valorizando 5, 10% O Bitcoin vai bater um milhão no dia seguinte E aí, quando cai também cerca de 3, 5% Aí as pessoas já falam Não, o Bitcoin morreu Acabou de vez Sempre é assim Toda vez é isso Já tô já cansado de ter que ficar explicando Calma, rapaziada Não é bem assim também Não é 8%, nem 80% Outro tipo de fator que explicaria essa queda Que tentaram vincular com a queda do Bitcoin É o fato aí do tipo de espalhamento do coronavírus Inclusive, coronavírus tá virando aí Meio que bode expiatório pra tudo, tá? Não tô dizendo que... Inclusive, coronavírus tá virando bode expiatório pra tudo, tá? Claro que eu não tô falando aqui Eu não tô afirmando que a doença não é grave Que a doença não tá aí tendo seu tipo de consequência no mercado Sim, está tendo sim E tá tendo uma consequência muito grave Mas no mercado tradicional No mercado comum No mercado financeiro tradicional E no mercado de criptomoedas Que é um pouco diferenciado Claro que tem ali seus vínculos Suas relações Inclusive, o que me preocupa aí Com relação ao coronavírus Que pode impactar bastante o Bitcoin Ainda não surgiu Que é ali a redução do poder de mineração Afinal, com o fechamento de muitas empresas E muitas fábricas na China Os PURF, as fazendas de mineração Também estão sendo encerradas pela polícia Tá aí assim As pessoas até questionam Olha, mas será que de fato seria necessário Encerrar as empresas? Afinal, as máquinas trabalham ali Em ambiente controlado Não funciona ali com muitas pessoas Porém, a polícia não quis saber disso Fechou E algumas pessoas até dizem Que isso é uma perseguição do governo Contra o Bitcoin E eu não duvido disso não Claro que eu não tô aqui querendo fomentar Nenhum tipo de teoria conspiratória maluca Mas, de fato, há uma grande possibilidade De ser sim uma perseguição do governo chinês Contra as criptomoedas Dado que o governo já tentou proibir O Bitcoin lá na China Então, não seria surpresa pra mim Se houvesse uma perseguição nesse sentido, tá? E sim, se houver ali um encerramento Durante um tempo muito prolongado Com relação ali às empresas Às fazendas de mineração Isso pode impactar bastante Primeiramente, a segurança da criptomoeda E também o seu preço, tá? Porque com menos mineradores na rede Além da rede ficar mais vulnerável, tá? De espantar mais pessoas Até pra se fazer transações De uma carteira pra outra As taxas vão subir bastante E, consequentemente, com taxas altas Menos pessoas utilizando Menos pessoas utilizando A moeda não tem aquela valorização Que teria caso aquelas pessoas Que não estão utilizando A utilizassem Então, sim, gera uma consequência muito grande Pelo menos por enquanto Eu não tô conseguindo observar Vigilumbrar o efeito Coronavírus Com relação às criptomoedas Como estão dizendo aí Com relação à baixa nos mercados Até o ouro desvalorizou Nos últimos dias Inclusive, o ouro é considerado Um tipo de reserva de valor Justamente contra a crise Passar a questionar O valor do Bitcoin Como reserva de valor, né? Passar a questionar A sua utilidade Num possível cenário de crise Mas é só você analisar ali A situação que houve no Irã É só você analisar O início da situação ali Quando começou o Coronavírus E eu avisei Então, naquela época Ficaram ali os fanboys Os maximalistas falando Não, quanto mais o Coronavírus crescer Mais o Bitcoin vai subir E eu falei Olha, não é bem assim que a coisa funciona não Tá, tem um ponto de estagnação Então, muitas pessoas comemorando Eu vi gente comemorando Que é um absurdo um negócio desse Mas, comemorando o avanço do Coronavírus Pensando que ia haver ali Um tipo de valorização Meio que proporcional ao Bitcoin E se você pegar aquele meu vídeo Que eu falei Que aquele tipo de análise Era completamente fantasiosa Ou melhor, falaciosa Tá, que aquilo De fato não iria se traduzir na realidade Algumas pessoas duvidaram E daí a realidade comprovando Aquilo que eu já tinha dito Naquele vídeo E agora, nesse presente momento Justamente aquelas pessoas Que estavam fazendo um alarde positivo Agora estão fazendo um alarde negativo Dizendo que agora é o fim do mundo Por causa do Coronavírus E que também eu acho Que não é bem por esse lado Mas, assim, enquanto eu estou vendo Muitas pessoas aí Se queixando dessa pequena baixa No Bitcoin Tá, e assim 5% de baixa pode parecer Muita coisa para outros mercados Mas para Bitcoin não é Tanto para alta quanto para baixa Esse é um valor Razoavelmente ali Normal Não está ainda no tipo de patamar atípico Enquanto tem gente aí reclamando Chorando por causa dessa baixa Estou vendo muita gente aproveitando Entre aspas Essa situação de baixa E dando várias entradas fracionadas Afinal, a pessoa fez até um tipo de análise Viu que o preço poderia chegar até os 8.800 Mas, e se não chegar? E se bater ali num certo tipo de suporte Acima desse preço? Se segurar acima desse valor? A pessoa poderia perder a oportunidade Então tem muita gente dando compras fracionadas E parece que é isso que está acontecendo Afinal, vamos observar aí Como o preço se comporta Mas, ao que tudo indica O preço está segurando ali na casa Dos 9.100 e poucos dólares Tomara que continue segurando aí Mas, saindo desse caso aqui Vamos comentar sobre o investidor Ter perdido cerca de 197 milhões de reais Mas, assim, primeiramente Por que isso aconteceu? E como você não passar por esse tipo de situação Que esse cara passou Não cometer o mesmo erro Que ele cometeu, tá? Tudo que aconteceu Teria sido o seguinte O cara, ele teve ali O chip dele O chip de número de celular Clonado, tá? Os hackers teriam clonado o chip Para ter acesso Às contas Que tinham ali Os bitcoins Então, provavelmente Ao que tudo indica Pelo tipo de história Relatada aqui Esse cara deveria ter esse valor Ou um valor único Então, um valor rateado Em algumas exchanges Ou até então Também numa carteira Em que houvesse ali O cadastro Com o número dele Porque é o seguinte Os hackers pegaram esse número Fizeram a clonagem Desse chip Para ter acesso Ao número dele Com a intenção De alterar Alguns dados cadastrais Dessas plataformas Então, por isso Que é a clonagem Desse número E também suspeita-se Estima-se Que até um funcionário Dessa empresa de telefonia Tenha contribuído Para esse golpe Mas enfim Com o golpe bem sucedido Eles conseguiram alterar ali As senhas E os cadastros Das plataformas E esse cadastro aí É alterado Pelo telefone celular Pelo número Do telefone celular Que é enviado Pelo qual é enviado Um SMS Então, muito importante Quando você for fazer aí Um cadastro Em determinada plataforma Não selecionar O SMS Como forma De mudança Dos dados cadastrais Tenta selecionar Um e-mail Que seja ultra seguro O mais seguro possível O menos arriscado possível Que você não Divulgue tanto assim Seu endereço Inclusive eu Tenho vários e-mails Como vocês devem saber Eu tenho um e-mail Que é aqui para o canal Tenho um e-mail pessoal E tenho outro e-mail Quando eu quero aqui Me comunicar com as pessoas Então, são vários e-mails Justamente Para não passar Por esse tipo de problema Que esse cara aqui passou Só que nesse caso aqui Não foi um e-mail Foi um número de celular Sei que nessa situação aí O cara perdeu Cerca de 30 milhões De dólares Em Bitcoin Cash E cerca de 15 milhões De dólares Em Bitcoin Foram aí Muito dinheiro Para o ralo Inclusive o cara Ficou desesperado Tentou entrar em contato Com os mineradores Para tentar reverter a situação O cara estava completamente Desesperado Afinal 197 milhões de reais Não são 197 reais Quem perde aí Esse valor Já fica completamente Completamente Transtornado Imagina 197 milhões Mas assim Após a terceira Após a segunda Ou terceira Confirmação Já não há mais nada Que se fazer A transação Continuou Tendo ali As outras confirmações Até bater As 6 confirmações E o cara aí Ficou chupando o dedo Ele era aí Um milionário Um tipo de baleia Do Bitcoin E agora pode ter Se tornado pobre Pode ter se tornado Um milionário Uma baleia Se ele não tiver Outro saldo Já ninguém Afinal Sabe da vida Pessoal Desse investidor Pois é galera Por hoje é só Espero que vocês Tenham gostado E nos vemos Na próxima